é isso aí gente estamos de volta aqui conforme combinado com vocês ontem lançamento desse vídeo aqui agora nós vamos tratar aqui de classe facultativa vamos acompanhar que tem que ter bastante atenção no caso de classe facultativa viu eu quase tá aí o assunto do edital para vocês a gente vai tratar especificamente da facultatividade o que que é isso quando você pode usar a classe ou não é o primeiro caso aqui da classe facultativa o o termo regente ele precisa ter uma preposição a é o nome e o termo regido vai ser um pronome possessivo feminino tem que ter isso a classe vai ser facultativa quando ela estiver antes de um pronome possessivo feminino desde que o termo regente exija preposição a olha os exemplos aqui ó vejam que o verbo levar aqui ambos os exemplos é um verbo que exige dois complementos quem leva leva algo é a alguém e esse a é sua tia que eu tenho regido então antes do pronome possessivo a casa vai ser facultativa mas cuidado gente já cuidado que o termo regente que nesse exemplo é o verbo ele tem que exigir preposição a porque se faltar uma preposição a gente vai ver no outro vídeo nosso aqui que a casa vai ser proibida tá então agora eu vou deixar aqui ela é facultativa porque o termo regente exige preposição a e o termo regido é um pronome possessivo feminino tá bom bom fica ligado aí que se tiver interessado aí continua no vídeo ó quando o termo regente exigir preposição a e o termo regido for o nome próprio feminino é desde que não esteja acompanhado de um determinante olha o exemplo aqui ó quem leva leva alguma coisa a alguém e se alguém é fernanda 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 é um nome próprio feminino não recebeu determinante agora olha que vai acontecer uma observação ó caso o nome feminino esteja acompanhado de um determinante desde que o termo regente existe a preposição a aí a crase já não é mais facultativa ela é obrigatória olha isso aqui ó ela levou a encomenda a fernanda da farmácia da farmácia é um termo que caracteriza fernanda tá certo e por fim último caso facultativo depois a preposição até fomos até a praia com ou sem crase esse é mais simples aí legal ficou interessado aqui que é prestar esses concursos qualquer um dos dois técnico analista lembrando que são datas diferentes então o técnico nós estamos com um lançamento aqui de 297 reais à vista ou 12 de 29 65 e o analista 397 ou 12 de 39 65 e as vantagens do curso você já sabe então você vai ter acesso imediato acesso ilimitado teoria de questões é comentadas material em pdf grupo e whatsapp mais um bônus aqui com caderno de questões redações corrigidas são duas redações corrigidas mais dois simulados e redação corrigida dos classificados no simulado tá interessado então né então o que você vai fazer tem dois links abaixo aqui ó aqui embaixo tem dois links o link de técnico e o link de analista você escolhe aqui colocamos os dois clica faz a sua matrícula e já começa a usufruir aqui do nosso curso completo legal fica ligado que nós temos mais vídeo aqui ó ao próximo vídeo que nós vamos falar nós vamos falar de casos especiais e crase ó que bacana próximo vídeo vai ser sobre isso aí não fica ligado que amanhã tem mais vídeo para você e esse vídeo vai ser exatamente isso aí ó crasos a crase nos casos especiais tem uma questãozinha interessante que vale a pena você acompanhar com a gente aqui te espero amanhã então abraços bons estudos e até a próxima E aí